Música Galerinha, nesse vídeo nós vamos falar sobre a delegação do poder de polícia. Eu sou o Herbert Almeida e esse é o projeto de 100 dicas para o concurso da PCE do Rio de Janeiro. Pessoal, olha só, esse assunto delegação do poder de polícia, volta e meia, aparece aí nos debates, aparece nas questões de concurso público, e o que a gente precisa saber é o seguinte, bem antigamente se entendia que simplesmente o poder de polícia era indelegável. Com o tempo nós passamos a fazer uma nova leitura sobre a expressão delegar o poder de polícia, e nós passamos a entender que o seguinte, o poder de polícia pode ser delegado em todas as suas fases para as entidades administrativas de direito público, como por exemplo as autarquias. Então uma agência reguladora, que é uma autarquia, acaba exercendo o poder de polícia em todas as suas fases, porque ela faz a ordem de polícia editando atos normativos dentro da sua atividade regulada, ela edita atos de consentimento, como licenças de funcionamento, ela faz fiscalizações e ela também aplica penalidades como multas às empresas que descumprem as normas que essa agência reguladora está fiscalizando. Então, entidade administrativa de direito público pode receber a delegação de todas as fases do poder de polícia. A dúvida paira sobre as entidades de direito privado, e aqui recentemente nós tivemos uma nova tese do STF que mudou um pouco o posicionamento sobre esse assunto, e é isso que eu quero trazer para vocês. No tema 532, o STF entendeu que é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, e em regime não concorrencial. Então, só para trazer para vocês a questão dos requisitos para a delegação do poder de polícia para as entidades de direito privado. Porque se for para a entidade de direito público, nós já sabemos que é possível delegar todas as fases do poder de polícia, conforme eu já expliquei anteriormente. Para a entidade de direito privado, você pode fazer a delegação desde que ela seja realizada por lei. Esse é o primeiro requisito. Segundo, a entidade deverá integrar a administração pública indireta. Logo, eu não posso, genericamente falando, delegar o poder de polícia para entidades de direito privado que não façam parte da administração pública. Veja, o STF colocou como requisito que a entidade faça parte da administração pública indireta. Ou seja, o próprio, não sou eu que estou falando não, é o STF. Olha o que o STF falou aqui para a gente, que ela deve ser integrante da administração pública indireta. Então, ele coloca que o capital da entidade deverá ser majoritariamente público. Então, teoricamente, genericamente falando, se a entidade não faz parte da administração pública, eu não posso delegar o poder de polícia. Mas segura aí que eu vou falar um pouquinho mais com vocês já já sobre esse assunto. Terceiro, o capital social dela deve ser majoritariamente público. Nessa tese, o STF estava debatendo o caso de uma sociedade de economia mista. E lembrando que sociedade de economia mista admite a conjugação de capital público e privado, desde que o ente instituidor detenha a maioria do capital social votante. Então, por que o STF falou capital majoritariamente público? Porque ele estava falando de uma sociedade de economia mista. Mas pode empresa pública também? Pode. A diferença é que a empresa pública, o capital é 100% público. Mas se o majoritariamente público pode, logicamente que o 100% público também pode. De qualquer forma, a tese do STF fala majoritariamente público. Quarto requisito. A entidade deve prestar exclusivamente serviços públicos e em regime não concorrencial. Essa expressão é levemente inadequada. O que é um serviço público de atuação estatal? Ou um serviço público próprio do Estado? É aquele serviço que só o Estado presta, que a iniciativa privada não pode explorar. É o caso, por exemplo, da fiscalização de trânsito. Quando o Estado presta a fiscalização de trânsito, ele não está concorrendo com a iniciativa privada. Então a expressão serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial trata de matérias que o Estado faz e a iniciativa privada não faz. Por isso é um serviço próprio do Estado prestar em regime não concorrencial. E por fim, o STF entendeu que as fases que são passíveis de delegação são as fases de consentimento, de fiscalização e de sanção. Logo, para a entidade de direito privado, para a entidade administrativa de direito privado, eu não posso delegar apenas a fase de ordem de polícia. Agora, consentimento, fiscalização e sanção são passíveis de delegação, sim. Professor, agora volta e me diz sobre aquela questão das entidades de direito privado que não fazem parte da administração pública, como a empresa privada. Olha, o STF não se pronunciou sobre esse caso de forma definitiva ainda. No próprio julgamento que levou à fixação dessa tese, o voto dizia, neste processo, nós não estamos discutindo a delegação do poder de polícia para entidades de direito privado não integrantes da administração pública. Então, o STF não debateu isso de forma definitiva. Só que tem uma decisão do STF que permite a atribuição ou contratação de atividades materiais de apoio sem poder decisório, como a manutenção de equipamentos, coletar digitais, tirar fotografias, entre outras atividades de apoio. Então, o que você tem que saber para a sua prova? É possível delegar o poder de polícia? Se for entidade de direito público, todas as fases. Se for entidade de direito privado integrante da administração pública, eu posso delegar nas condições que eu acabei de explicar. Se ela é uma entidade de direito privado não integrante da administração pública, a priori eu não posso delegar o poder de polícia, porque ainda não tem uma tese do STF fixando isso. Mas eu posso atribuir atividades materiais, acessórias e de apoio. Beleza? Beleza? Como que isso cai em questão de concurso público? Olha só uma questão fresquinha para a gente. A Lei XX de 2021 do município Beta autorizou a criação de sociedade de economia mista Alfa, com capital majoritário do município, que tem por objeto exclusivo a atividade de policiamento de trânsito e autuação de infrações, ou seja, aplica penalidades. O que se dá em regime não concorrencial. Por entender que a Lei XX de 2021 era contrária ao interesse público, o partido político Gama solicitou que sua assessoria jurídica se manifestasse sobre a constitucionalidade desse diploma normativo, considerando a interpretação prevalecente dos comandos constitucionais aplicáveis à temática. A assessoria respondeu corretamente que a lei tal é constitucional quanto à delegação do poder de polícia e inconstitucional na parte que otorga à sociedade de economia mista a atividade descrita. Errado. Por quê? Porque é constitucional quanto à delegação, porque o STF admitiu isso, só que ele também é constitucional quando você atribui à sociedade de economia mista a aplicação de penalidades, no novo entendimento do STF. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B. Constitucional na parte em que otorga à sociedade de economia mista a atividade descrita e inconstitucional quanto à delegação. Já vimos que a delegação é possível, então por isso que está errada essa letra. Letra C. Constitucional. Tanto na parte da otorga à sociedade de economia mista, como em relação à delegação do poder de polícia. Correto. Porque o STF entendeu que é constitucional a delegação do poder de polícia e que essa delegação pode envolver consentimento, fiscalização e sanção. Então eu posso delegar à entidade a autuação de infrações, porque o STF entendeu que isso seria constitucional. Com isso, o nosso gabarito é a letra C. Letra D. Inconstitucional na parte de otorga como na relação da delegação. Errado. E inconstitucional apenas na forma de criação da sociedade de economia mista. Errado. Porque a criação de sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. Com isso, o gabarito é a letra C nesta nossa assertiva. E assim nós fechamos mais essa dica muito importante para você. Um grande abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma